Música Atualmente, Santa Catarina possui 22 cooperativas filiadas à Federação das Cooperativas de Energia do Estado. Juntas, elas são responsáveis por mais de 31 mil quilômetros de redes de eletricidade, distribuídas em 260 mil propriedades, atendendo mais de um milhão de pessoas, principalmente na área rural e em pequenos municípios. Essas cooperativas foram criadas porque no passado a Celeste não conseguiu levar energia para o homem do campo, aonde que os agricultores se reuniram com padres, com lideranças, formando assim cooperativas para ter energia elétrica lá no interior, lá nos rincões do nosso Estado. E hoje, com a tecnologia, com as modernidades, nós estamos agora buscando força para juntos levarmos mais qualidade para o homem do campo, como as redes trifásicas que o governo do Estado está implantando pela Celeste, estamos aqui mostrando essa frente para juntos conseguirmos força e também levarmos aonde que as cooperativas estão, a nossa modernidade na energia, como também as redes trifásicas que tanto os agricultores estão esperando. Debater ações, projetos e parcerias que contribuam para a instalação de novas redes de transmissão de alta tensão é um dos objetivos da Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica de Santa Catarina, lançada no Parlamento. O proponente e coordenador da Frente é o deputado Volney Weber. A Frente Parlamentar vai contribuir muito, dando oportunidade de diálogo, de audiência pública, de fazer com que os presidentes, junto aos seus associados, eles possam trazer sugestões e aí nós, dentro da Frente, discutir, debater e levar ao governo também, buscar aí realmente o apoio para fazer com que elas permaneçam fortes, atendendo bem e dando oportunidade de competitividade de mercado aos nossos catarinenses. O presidente da Federação das Cooperativas de Energia reforçou a importância de fortalecer o setor em Santa Catarina. Hoje, muita gente está voltando da cidade para o campo e lá nós precisamos de energia de qualidade. Só as cooperativas sozinhas, nós não conseguimos atender a demanda que está exigindo no campo, o agronegócio se fortalecendo, as empresas saindo do perímetro urbano, indo para a área rural. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de energia, nós precisamos fortalecer o sistema para, junto, conseguir levar ao homem do campo também esse benefício que é tão importante, de redes trifásicas, subestações, que realmente aquele povo também está precisando. Obrigado. 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 Obrigado.